Obrigado. 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 Somos que a Unbord Kate e Insecta estão no artofórdão. Estou falando de médica entomunilagem, os médicos ativados são Dados que da shopping com o artofórdão de medical importância, É um grande grande de prevenção. A Arthupos é o artigo de medicamento. A Arthupos é classificado em Insecta, Arachnida, Clascosis, A Arachnida, Clascosia. A Arthupos é o artigo de medicamento. Uma coisa buildadora que a médical imperdida em princípio de arte-to-port no principal é e-mailar. Isso é assim, para cause de arte-to-port sem a médical imperdida. Mas com uma classe T4 , a classe Arachnida , a classe T4, o Moscú t4. Anopheles , o fluxo de laraque, super flui, O fluxo de laraque , serstilha, e black flui. A classe Insecta, a classe Arachnida, tics, hardtics, softtics, mites, neptromboidium, and thromboculite mites, eis mites, human lice, head and body lice, capsulize, frizz, reaclice, senclice, do YOU! A classe Insecta, a classe Insecta, a group of robots, mosquitoes, nephilids, eis mites, eis mites. A classe A need of the tics, heart-tics, heart-tics, mites, lepto-tum-biam, and lepto-culi-mites, ish mites, human lives, head and body lives, caps lives, fleas, red fleas, sand fleas, and class Custos here are the cyclos. Characters, distinctive orthodoxy and medical importance. Pulse, insect, arachnids, arachnids, and a cluster. This is the first category of body division. Insects, head, thorax, abdomen. Arachnids, sepala thorax, abdomen. So, it's the sepala thorax and abdomen. If you call the sepala thorax, then the body is the first. This is the sepala thorax. And insects, head, thorax, abdomen. As leis são 3 pears, Insecta são Insecta, 4 pears Arachnida, 5 pears Clustacea, Antinia, Antinia são Insecta são 1 pears, Acnida são 4 pears e Clustacea são 5 pears. 1 pears é Insecta, 6 pears, Acnida são Insecta, 5 pears são 1 pearsivan e Ozequipe por 1 peá e Então o que o ínmen é na parte da vine? Algo está no campo. Eu também posso dizer como a luta. Novamente, foi depois Depois disso vai começar, temos como choice itens e Arachnida e Trastasia. Bodec division. Insecta fica de cidadas e turas e abdona. Arachnida fica de sapala turas e abdona. Trastasia, sapala turas e abdona. Legs. Insecta fica de 3 peirles. Arachnida fica de 4 peirles. Trastasia, de 5 peirles. Antimia. Insecta fica de 1 peir. Arachnida fica de 9. Traste-se a 2 pedações. Wings. Iniculus, 1 ou 2 pedaços, um Safety é alterna. O arachnidá, não. Traste-se a 2 pedaço. O arachnidá, não. Iniculus, no arachnidá, on o arachnidá, no arachnidá, no arachnidá, no arachnidá. O arachnidá, no arachnidá. Next. Arthbaund a Puri geta, A sociedade chamou de poubre os pontos aqui é que nós até a gente ne viu. O que informa que a gente tinha sido tratada de fazer a medida de desistência de medis. O que você vos deu no prazo antes? A medida de detede tarefa complementar de enjeção e de desistência foram os estudados. Mas a medida que viva o signo individual, como discutir, morte, 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 sexue, morte, 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 morte... Isso é indivíduo para ser indivíduo. Depois disso, o nome dele foi passada. O nome dele foi mencionado. O nome dele é Moskvê. O nome dele é Moskvê. O nome dele foi mencionado. O nome dele é Melaria, Falaria, Viral Encephalitis, Viral Fever. Dingo, West Nils, Viral Hemorering Fever, Exo-examble, EOlofever, Dingo Hemorering Fever, jetzt da Moskvê-Bond disease. Isso é uma de uma das casas. as pessoas dizem que têm moskvê. Os neles sendo Discibido, Falaria Borda, Viral Fever, Dingo West Nils, Viral Hemorering Fever, Leic Eolofever, Dingo Hemorering Fever, Isso significa um trauma. A mentalidade é um trauma. A mentalidade não é brilhante e um trauma. A mentalidade é um trauma. A mentalidade, médium, ferocatial, a mentalidade de um bairro, a mentalidade de um hormônio. A mentalidade de um trauma. A mentalidade é um trauma. Portanto, sangue, Louisa, Adia, Descentral, Coleta, Descentral, Humoebares, Helminthic, Investition, Pondrinhavata, Takuma, Anchorage, Eos etc. Mas não, 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 não. Mas a спокойhão é um movimento na sociedade. Sino que temos uma luz de sandalha, uma oleia de surf, uma fiaça em fia de sandalha. Sangre a sangra é muito importante. Sangre a sangra é muito importante. Sangre nas ruas como Moana Singha, Maluka, Ahtishal, Andromos e uma junação. Sangre a sangra. Sangre a sangra, oriental, sangra é sangra e oria. Salis de si mesmo. Salis de si mesmo, sangra é sangra. Lous, Epidemic Types, Relaxing Fever, Transfever, Pediculosis. Lous, 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 Relaxing Fever, Transfever, Pediculosis. Picoleosis, Red Flea, Picoleosis, Endemic Types, Cicarosis, Chimeno Lipsis, Diminator, Black Fly, Eудibid Bat, Cigas Tieses, Heart Tick, Tick Types, Viral Encomolitis, Viral Fever, Viral Hemorrhidic Tiber, If you help with telepathy, começamos para ter filario e tic-par달, human bivisius, vorim-tic, quifibas e relais. Quando a pessoa sugere uma 4 cílulas, a pessoa só incluir um médico com um nome, a pessoa com um espírito, a pessoa sabe. A pessoa também se oferece uma pessoa, se perguntam para médica sobre o que podem ser, a pessoa é direitosa ou o dígula. A pessoa é ir atrás, passar na pacífico e se me convida. E-mite, Scebis, Cyclus, Ginevarm disease, Feast Tep Worm, E-mite, Scebis, Fasca, 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 F Seja as transversal, minha percepção, tôm 1. Dalem 3 bilhões de transporte. 2. Mechanical transfer. 3 bilhões de transporte. 3 bilhões de transporte. 2. Propagative, psico-program. 3. Psycho-desperição. 3. Transmissão. 4. Transmissão. 4. Transmissão. 5. Transmissão. 6. Transmissão. 5. Direct contact, 5. Mechanical transfer. 5. Bio-lithical transfer. 5. Propagative. O demônio é psicologia e o debolefimente. Aqui o termo dirável é psico. Tem uma época de hidratos, EM, O biolítico tem uma época de um ciclo. É psicologia e o debolefimente. Garei, você não pode ter o controle de a gente, se você consegue controlar a gente quando você consegue fazer a gente, tem outros que se conseguir com o processo de des skies de registro, tem outros que poderá se torne a gente. Logos, então a gente consegue controlar a gente, Exgerer um remédio social, ecológico e generalização, tema de tudo, se shows que o vínculo social, que é o vínculo social e o vínculo social, gradual, genetic e controle, como um remédio social, natural, social, natural, ambiental e removal, chemical e biólico, e genetic e controle que o vínculo social. Por isso, o vínculo social e proactivo social, atteigtando essaroatia para formar uma medicina bem o vínculo social, Então, eu vou discutir sobre o sangue. O sangue é muito importante. O sangue é muito importante. O sangue é muito importante. Como os sangues, pelo seu sangue é muito importante. O sangue é muito importante. No sangue eraIO. Isso era muito importante. Não sei se o sangue é gostoso. Então fazer a frente para um 6 milímetros de selbst, e a diferença para si é o 7 milhões deinhados que são gerados, for example, a mídia é uma alza fricácea, que é a mídia de 1.52 milímetros Pártir, a importância para uma área indica de rádio, de forma deslizadoras, 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 Então os piensam de arrependimento dos iguais, o que mais importante é que você já está se achando. A ser uma大inha de sangue é fíjole-fíjole, a fíjole-fíjole-fíjole-fíjole-fíjole, e a fíjole-fíjole-fíjole-fíjole. Ela é fíjole-fíjole. Essa é muito importante. Então nas Possícias são grandes e具as de sangue. Nenhuma a sanguela é feita. O sangue hankos devem ser após fíjole-fíjole. e aeira antiga. Palpi e provisciam, são apenas as mulheres. Seus homens, são apenas as mulheres, são apenas as mulheres. Então, o que é? 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 Os Sabonστεis é de 10 periões. Ar barativa, Bras e pode ser este. Ar barulho, Cab Christianity, Tras companys Grasmmarsia, Pararettxaなので, Revenem 사�anouts eALLY Ou seja sempre que r очень boasts oxidos Então, o sangue pode ser destruído do mosquito com o mosquito. Então, o mosquito pode ser destruído do mosquito. Isso é muito importante. No doubt. Menciona a diferença entre a sangue e a mosquito. A sangue é menor do mosquito. A sangue é menor do mosquito. No doubt. A sangue é menor do mosquito. Always remember. Mas Agora, o sangue porque nós não precisamos terem pessoas. Leg é menor que o tamanho da booleira. A boca é menor que o tamanho da booleira. Isso é 청filar, porque é 청filar é que a boca é que a boca é que a boca é que o banho é que cueva. O que é que é essa coisa do verso? Ciso ao parque, ele brinca para o palco e para que o palco saíra. Claro, é importante que você esqueça e se não me lembra que eu deixo que isso tenha 그 diferenças entre a muscul e a sandfly. A questão é a diferença entre a musk e a sandfly. e eu queria ler aqui, que depois nós temos nos perguntas, entrar em primeira vez, o senfuly é um mosquito maior, o senfuly são um mosquito maior, e os senfuly são um o menos, se o lenço em um lisbo, os senfuly são mais mais long relação à do corpo, então, a senfuly lenta em um modo, o senfuly é um insecto, Este é preciso dizer que o que é 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 o que é? Mas Mosa- gente tem essa doença mas todos os nossos cristãos 2. Life Historia Life Historia de Sankhla é caracterizada por completo metamorosis e a 4. 4. 4. 5. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 7. 10. 11. 11.20, 15.31, 16.11. O como estão lágrimas, já queimais viveram indigno para o novo prédio. Eles moram lágrimas em verduras de fogues. Outras nas ruas, em um prazo bem que desimou, em um prazo de fogues. Portanto, os pão e aqui nos são em pera e baleia. Para fazer uma reputação de fogues, faça que eles vão mudando e ficarem bem. e se viram 70 e se viram 70 E se viram 70 e se viram larvas e se viram são magots O que é as head, sarah e abdumas? Por isso, na terra está aますas É o que as coisas viram 100 anos? a gente se vê a gente que está na área de hoje, você está no começo de hoje. A gente se vê que é o seguinte de abertura. A gente se vê que o tempo é de 2 anos. A gente se vê que o tempo é de 2 anos. A gente se vê que é o tempo. A gente se vê que está no tempo. O Lam Rai é o Abra. O Lam Rai é a posta. O Lam Rai é a posta. Norte, desi, desi. Você está durante o dia que o Lam Rai toda é muito tempo no que happened. Não, não, o Lam Rai estava se derrotou. Tudo é diferente para você que o Lam Rai toda é muito tempo. No Sal Rai toda é muito tempo no meu dia. O Lam Rai é assim. No Lam Rai é muito tempo no me engano, No lam rai, no gouto, No liso é aquele futebol, Olha o fogo da vaga novas. O fogo da vaga nas ruas pela vaga e a culpa tinha tomada. O fogo tinha que fazer uma fila do Senhor e morrida. O fogo tinha escuridão está tocado assim das ruas. O fogo tinha que ter de escuridão. O fogo tinha que ter de escuridão. O fogo tinha que ter escuridão e a ver. O homem assume muito de cabeça. Se alguém atingia as perguntei a coragem, para que a gente faça o corpo. Se alguém atingia a coragem de mão, porque a pessoa atingia a coragem de mão. A coragem de mão, a pessoa atingia a coragem. A sangue flága é incapaz de ir ao longo distância. A sangue flága não é capaz de ir ao longo da hora. Eles não tinham tão sustentado por um lugar que eles tinham uma espécieis. Eles tinham uma espécieis. Eles tinham uma espécieis de 50 anos de vida. Isso deles tinham uma espécieis de 500 anos. Eles tinham uma espécieis de 50 anos. Temo de paz em si você não está se alimentando a temperatura time de facilidade 4 5 26 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 32 32 33 35 33 37 Muitos de aviso tem um nível de cada posição. O que os senplais estão incapaz de ir ao longo do que era o tempo. Eles pensam apenas de um lugar para o outro. O senplais geralmente confiados por um dia de 50 anos de vida. Você pode ser tratado de 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 ser tratado. Por isso, sonharam. Por isso, não quer dizer que se dizem que os humanos, Malditos que não foram falados e não foram falados. Os ratos foram falados são tratados, pois o caso, O caso, talvez as pessoas foram tratados de um tratamento. Por isso, as pessoas se apresentam as pessoas que têm sido tratados de um tratamento de um tratamento. Por vezes, os casos são tratados dos tratados do dos tratamento. Cada um dos tratado de um tratamento de um tratamento, Então, é assim que vai ser um oxigênio, um oxigênio entre os calanjas, Liputumas, Cassian flui, Liputumas, Surgente, Oriental Sol, Fe Hooded. São um oxigênio entre os oxigênio e as moção flui. Por isso, nós fizemos que cada um oxigênio nos quais são mais maravilhosos. A espécie dessa forma, vocês podem nos respectivar. se lembrar, baibe arsos e interna-sos. Se lembrar, ele é transmitido por sand plai. Se lembrar, ele menciona cada vez que os especies, lembrar de que os especies mencionam, flúor do arzento é calazón, flúor do arzento é sand plai fôleor, flúor do arzento é oriental fôleor. Se lembrar, o sand plai fôleor é sand plai fôleor. Número. O qual é o controle do sangue? O que é o sangue? Na parte de uma coláista, tem uma cenotagem. Na parte de uma coláza, existe uma coláza, o que é que o sangue é um verdadeiro contê? Se for que é o sangue está na quantidade de dois factores, Então, o índere dos leis de um nível de 3 milímetros de periores, a sombra de 3 milímetros de periores de periores, o índere dos leis de um nível de periores de periores de periores. O índere dos leis de periores de periores de 1 a 2 anos. A lindar é uma época de 1 a 2 mm de ddt, a 1.25 gram por metro de lindin, é uma época de redução de sangue. Ddt pode ser mais eficaz para 1 a 2 anos. Então, ddt é uma forma de fazer 2 vezes, é uma forma de fazer o que é a forma de fazer. E essa forma de fazer o que o que é a forma de fazer, Sinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinh Eles estão visitando as pessoas que podem ser visitados. Eles estão visitando as pessoas que podem ser visitados. Por isso, as pessoas que podem ser visitados, eles podem ser colocados na terra, eles podem ser colocados. Por aí, os poietos são plenos. Une paredes de cúlulas de cúlulas e cúlulas são válidas. Isso é brilhado para os poietos. É que o tempo que ele porta seu válido é aquilo aımı. Por isso, o alto é o havido de cúlulas de cúlulas e cúlulas. A cúlulas de cúlulas e escúlulas, Eles falaram muito longe de uma distância. Eles falaram muito bem. Depois disso, eles falaram sobre a house-tweia. Eles falaram sobre a house-tweia. Eles falaram sobre a house-tweia. A house-tweia é a comunista e mais familiar de todos os homens. Eles falaram muito longe de um homem. Eles falaram muito longe de um homem. A house-tweia é a comunista e mais familiar de todos os homens. Eles falaram muito longe de um homem. A house-tweia é a comunista. E não se falaram muito longe de um homem. A maioria deles pode ser mais importante. Mostra da house-tweia é a comunista e�, O längonas там 1 língua dominante dessa forma, os estudantes são presas 但是 2 língua dominante-v synthética a gente tem que se chamada Всё da mesa é o sujeir Masca, Visinia, Masca, Nuhulu, Masca, Solveld Hospitalias tem um número, um index dos sanitarism Hoje ele tem um número de hospitalias em isso Sem dúvida, a gente vê um início de comunidade Uma condição de sanitarismo Inscreva o index Mas a gente vê um novo limão Então o trabalho está enlouída, vai conseguir evolucionar o dinheiro. Então não vai ser melhor, faz isso vai acontecer. Isso é indignado. Porque o número você vê que é o que você vê, o que você vê, vai conseguir. Algunas coisas realmente não deve ser mais difícil para você perder. Quando você 37 anos, você vai de uma senatose para ela, e depois que você vai de uma senatose para o seu seu corpo, ele vai de uma senatose para ele. onde você vai de uma senatose para você ser a senatose para você? Por que você pode fazer uma senatose na casa? A minha cara é a sua, a mão é gray in color. A sua mão é a sua a ser feita com os seus olhos e a minha senatose. Sua essa viva impressionante. Aí a sua variante é a sua própria. A sua a sua mão é a vencer. A sua própria na pele na pele é a dimensions de coragem. A bone é dividida. A bone é dividida. A bone é dividida. A bone é dividida. A pair of antony, a pair of large compound rai, and a re-tactile provisice, which is adapted for sucking liquid force. That is the chakra. A whole cover chakra. Thurasi is marked with two to four darks along the center of the street. It bears a pair of wings and three pair of lads. The Thurasi is marked with two to four darks along the center of the street. Long the street is marked. It bears a pair of wings and three pair of lads. The abdomen is segmented and shows light and dark markings. Next. Life history. Life history is marked with this. This is one larva, three-paw, adult. This is the life history. This is the life history of a fly. This is the life history of a fly. This is the life history of a fly. The female race, 120 to 150 eggs, at one time in the moist drinking organic matter. The forest is found. This is the life history of a fly. And to the layers, there is a lot of characteristics. Here, the sweeping plants do mal Его. Como um é fecal? Agora, a fuga pode ser usado por 10 mm de trabalho. São um prodigio de vegetais com peces. Já estão usando no использício de vegetais. Existem esses dois farques, a mania alimentar só no tapão e desce. Quando esse estive usando, houve uma forma que ele fuga sobre 120, principalmente aơn e 1.5. Amém? Lembrem-bibrofície. Larva, larvas com 1-2 mm de leitura. A barra, embalm embalm, no arroz. Larva com 1-2 mm de leitura. Arroz, jama-rasho. Nero enter in e branca pushtar in. Blanc pushtar in. Larva com 2-7 days. Lombos, 1-2 milímetros. Entra-in é chukha. Entra-in é a neurona. Entra-in é a grota e pushtra-in. Larval periodo é 2-7 milímetros. A larval periodo é 2-7 milímetros. Pupa, drag-browl, barrel-shaped, and measures about quarter in-ins. Quarter in-ins. Pupa, drag-browl, barrel-shaped, and measures about quarter in-ins. Pupa, drag-browl, barrel-shaped, and measures about quarter in-ins. Adults. Complete life cycle from 1 to 1, may take 5 to 6 days. At the same time, the whole life cycle takes 5 to 6 days. As a human hivots, a human hivots would have poor. When are the animals of the animals of the animals? It is an important living place that's human. The animal we do is the human рассказыв. The animal bred bred huge animal. Porém. É o que eu faço, né? e se puxou, requirtes e descoil, e a gente precisa de comida. A vida física, seria do que a comida. A domina não limita, a domina não pode produzir as drogas. A domina não é o que faz a swiga, é o que faz a comida do mundo. A BIDA é uma sensação de sutil, é o de uma toação muito grande. A comida não pode produzir somente de comida ou não pode produzir a comida. Há uma espécie de solito com essa solução. A solução é solito com a solução e fazer uma solução. A solução é liquidificada. Mas a lixo é o salário, porque é o ac코. Adulfriados são muito muito feliz na espitara. Os faços são pequenos, e des disposal de os os feios. Quando ele jogou uma luz, uma luz, uma luz e uma luz, um vermelho. Ele fazia uma luz e uma luz de luz, uma luz de luz e uma luz de luz. A luz do mundo fazia uma luz e uma luz e uma luz. Ele fazia isso de luz e uma luz. Ele fazia isso e se abriu com muita luz. Isso não é mais fácil. Todo mundo vai morrer. Veja, fósforo, fósforo, como se agrou. Fósforo, como fósforo. Fósforo, fósforo, efeito. Dissuído por tântricas. E esse o corpo está no ar. Fósforo, o corpo está no ar. O corpo está no ar. É muito fácil. O que é o resto do outro. A restação. É restação, que é um restação, e se moverem durante o movimento e o movimento para a frente. Quando ele está em frente, ele se movimenta. Quando ele se movimenta, ele se movimenta. Seus nós se movimentarão, ele se movimenta. Muitos movimentos se movimentam. A parte de movimento é conseguido. Se desficitar a uma maneira altamente, se você não se movimenta, Querem que vocês se escrevem em casa? Quem não se escreveu aqui? Você escreveu na sala de Pai. Isso funciona muito. A pessoa se quer dizer que o dinheiro não é, mas não é que o dinheiro não é, mas não é. Não é que o dinheiro é difícil. Mas o dinheiro não é difícil. Quando a gente se o dinheiro, o dinheiro não é difícil. Tendentes a resta na parte da parteira. A parteira de parteira é difícil. Como a parteira da parteira? Pois é que você vê com isso e o que você vê com isso ainda. Você vê que eu vou fazer uma criatura por um lugar que você vê, ela não tem um yüz. Você vê que um lugar que você vê uma criatura para você, que você vê que ele já tem um março para você. Você vê que ele não está com mais de uma coisa correntinha. Por isso, isso é preciso fazer um número de dedos que você vê com dinheiro para esse tipo de dedos. Então, você vê que o homem faz um lugar que você vê com um lugar que você vê, Deixas mãos estão mais perto de bens e desistemente de frio, mas as sheolhas tous foram fortes. Normalmente as as sheolhas é muito intacto, mas as as suas � se desistemente de bombas, a parte quente está movida. Essa é a causa da doença. Eu tenho uma pequena espiritual... Se tiver uma pressa de rox se desistemente de comer e não se alimenta. Mas, se menciona que a doença é uma doença de uma doença. Tifed Fever, Paratyped Fever, Diarrho, Descentes e Cholera. Tifed Fever, Paratyped Fever, Diarrho, Descentes e Cholera. Tifed Fever, Paratyped Fever, House, Tifed Fever, St. Então, vamos lá para dizer que há uma história da casa. Eu vou chamar de uma história da casa da casa. Uma transmissão daceğiz. Aqui é a minha história. O que acontece é a doença? O que acontece é a transmissão? Certo de uma transmissão com a casa da casa. O que acontece é a transmissão? Vomit, Drugs, Dibigasana. É isso aí, vai-vá-tá-sa, e-tá-ná-sa. We have transferred diseases, Mechanical Transmissão, Vomit, Drugs, Dibigasana. Next, fly control, nijás, and the keep of fly control, Environmental Control, Insecticide Control, Descendulous Play, DDT, Bays, Ports and Revolve, Pryficitade, Fly Papar, Protection against fly, Skinning, Health Evaluation. Então, environmental control, E-bbingamintic control, A-bbingamintic control, A gente tem um problema e não é certo. Eles também têm um problema para proteger em pescais. Nós temos o sequeiro para eles, o que há? Na rua, para a cidade, para a cidade, para onde ele foi. Por isso, o ambiente de poluição era criou. O que é que é que a gente vive agora quando a gente no coração de votos é tudo. A gente ainda tem desistindo a desistir. Eles não têm feito isso. Mas a gente da vida de uma casa para um homem, se desistiriam tudo pra gente. Portanto, pode ser desistirado. Eles não tem 500% de insolos. Se inscreva no canal. Nosso se inscreva no canal. Quero sin Joana e sin Joana e sin Joana, Se inscreva no canal no canal. Triste de ímpaço prazo de salário, Se inscreva no canal, E aí, tá com mais de 들어오cção. Em um artigo salário. Atualmente, ele se tornou a lula muito melhor. Tipo de лиш gestures com a violão. Corts and revistas, Corts and Levians, Livry Size, Seis os西ões abriram do que ao redor. Devo fazer em uma ferramenta de futebol. Se inscrever no T Revisão de monitored em uma coisa que ninguém afastou muito. Por isso eu tenho que ouvir quem é a pessoa. Por isso, eu tenho que fazer uma pessoa para fazer uma coisa. Eu tenho que perceber uma coisa que têm uma coisa que tem. Até quando eu tenho um problema, eu tenho que desistir brilhante. Eu tenho que ter forms de desistir e ausa. Desde a vida da vida de melhante a healthy vida. Assim, você tem que manter a saúde que você precisa do que o plightermã. Obrigado por assistir. Então, I again thank you of all for sharing my questions here in my lecture.